Gravando! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para o nosso papo da semana? Hoje o tema é documentário. Então vamos nessa! O que? Documentário? É isso mesmo! Vamos mudar a simplificação habitual que temos em mente quando pensamos em documentário. Normalmente nós pensamos em documentário como aquele filme que explica alguma coisa sobre a vida. Sobre a natureza, os animais, com um intuito até mesmo pedagógico. Essa concepção não está errada, mas o documentário é muito mais do que isso. As temáticas apresentadas em documentário são extensas, que vão desde temas controversos, como por exemplo, tentar explicar se a Terra é plana. E também temas complexos, como explicar o que é a vida. Aliás, já tentaram essa passanha? Parem um minutinho e tentem explicar o que é a vida. Eu tenho certeza que a mente de vocês vai dar um tilt. Ainda, documentários políticos que apresentam situações diante de um determinado ponto de vista, outros que vão falar sobre necessidade de mudar hábitos de consumo, alimentação, e por aí vai. A diversidade é realmente muito grande. A pergunta, então, que não quer calar, é a seguinte. O que um documentário afirma? É verdade ou não? Aquela constatação básica de que a verdade é relativa, é verdade. Sabe por quê? Porque um documentário é conduzido por um cineasta, e ele tem um ponto de vista específico que vai transcender também para o filme que ele faz. Quando ele escolhe uma pessoa específica para entrevistar, quando ele posiciona a câmera de um jeito e não de outro, quando faz a montagem para contextualizar aquilo que ele fala, quando escolhe uma imagem específica para contextualizar uma determinada circunstância, tudo isso são fatores e elementos que ele faz uso para mostrar a sua própria verdade. É o que o documentarista pensa sobre determinado assunto, porque tudo que está na tela é uma representação. E se é uma representação, não é mais algo como é na vida real, propriamente dito. É um retrato daquilo que existe na realidade. Portanto, todo filme é representação, seja ele um filme de ficção ou um filme que se intitula como um documentário. E normalmente eu vou aceitar aquilo que o documentarista fala na tela como algo que é verdade, se aquilo que ele diz corresponde com a realidade do modo que eu vejo. E é por isso que é importante assistir a esses filmes com um olhar crítico, pensando sobre a responsabilidade e a ética do documentarista que o produziu. E isso, meus amigos, é muito difícil de mensurar quando uma pessoa realmente utiliza todas as artimanhas que tem à disposição para comprovar o seu ponto de vista. Mas é justamente isso que dá todo o charme ao documentário, que geram reflexões e nos cativam para realmente contemplá-los e pensarmos sobre aquilo que ele apresenta. É muito difícil assistir a um documentário e não querer pesquisar sobre aquele assunto, se adentrar naquela história, realmente verificar outros fatos acerca daquele tema. Eu, particularmente, adoro fazer isso. O papo aqui poderia se estender muito mais, mas eu acredito que já deu para deixar aquela pulguinha atrás na orelha para vocês pesquisarem mais sobre o assunto e também escolherem filmes ou comentários para assistir no final de semana. Mas não se esqueça do olhar crítico diante das informações que vocês recebem nesse tipo de filme. Se você gostou do meu vídeo, curta, compartilhe e se ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Nos vemos na semana que vem. Tchau!